Olá, eu sou o João Badari, da It Badari Lookin, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as últimas novidades da revisão da vida toda. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve e deixa um joinha no nosso canal, que é muito importante para nós. O que é a revisão da vida toda que muitos já conhecem? É a possibilidade da inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94 na sua aposentadoria. Muitos aposentados contribuíram com seus maiores valores antes de julho de 94, que é o início do Plano Real. Mas esses valores não foram computados no seu benefício, fazendo diminuir o valor mensal. Esse processo já passou pelo Superior Tribunal de Justiça, favorável por unanimidade aos aposentados, e chegou no Supremo Tribunal Federal. Lá, nós tivemos parecer do Procurador-Geral da República, completamente favorável, atuamos nesse processo e juntamos as sustentações orais como o Amicus Curi, por meio do Ieprev. Tivemos a Defensoria Pública, totalmente favorável aos aposentados, e agora o julgamento está em 5 a 5, está empatado. Cinco ministros favoráveis, cinco contrários, aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai dar a palavra final. O que a gente espera desse julgamento? O INSS juntou uma nota técnica no processo, demonstrando o gasto que a ação daria. Que a ação daria um gasto em torno de 46 bilhões de reais. Nós buscamos demonstrar que esses dados não atendem à realidade, porque algumas coisas ali não batem com a realidade. Por exemplo, o ano de 2009, 2010 e 2011 são os anos que mais sobem os valores, está na própria nota técnica. Porém, são anos que já decaíram. Não tem como você colocar na conta ações que não vão dar certo, porque o aposentado não tem mais o direito. Já se passou o prazo decenal de 10 anos de você cobrar a revisão do seu benefício. Então, a gente demonstrou para o Supremo Tribunal Federal que aqueles dados trazidos para o INSS, na prática, não vão refletir a realidade. Vou dar outro exemplo. Em muitos casos, a revisão da vida toda, em alguns casos, ela sobe 10, 15, 20 reais por mês. E são muitos, a maioria dos casos. Você acha que o aposentado, que o advogado, vai entrar com uma ação para cobrar 10 reais a mais no benefício? Na prática, ele não vai. Só que isso entrou naquele bolo, entrou naquela conta. Um outro ponto interessante. Com a reforma da Previdência, não existe mais a possibilidade de revisão da vida toda para as novas aposentadorias. Ou seja, se você se aposentar pelas novas regras, não tem direito à revisão da vida toda. É uma ação que já tem começo, meio e fim. Não é um gasto perene para o governo. Dentro desses fatores, a gente demonstra que os dados do INSS não refletem a realidade. Por isso, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal não leve em consideração esses dados. Porque, na prática, o custo vai ser muito menor para o Estado. E outra coisa, a gente não devia falar de custo para o Estado. Por quê? É um direito do aposentado. É um direito constitucional do aposentado. A gente está tratando aqui de um princípio que é a base do Estado Democrático de Direito, que é a segurança jurídica. Sempre que são criadas regras de transição, elas são nem para trazer o melhor dos mundos, que é a regra antiga, nem o pior dos mundos, que é a regra nova, mais severa, para o aposentado. Então, uma regra de transição, ela sempre vem para abrandar, nunca para prejudicar. E, nesse caso, ela prejudicou. O José, que tinha 30 anos de contribuição, ele teve aplicado no benefício dele uma regra pior do que do João, que nem havia começado a contribuir. Então, isso fere completamente o princípio da segurança jurídica, que é um princípio constitucional, uma cláusula pétrea, o princípio da isonomia e também do custeio. Sempre que você faz uma contribuição, você tem que ter uma retribuição, a não ser que haja um motivo fundado. E aqui não há. Então, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal e o voto do ministro Alexandre de Moraes levem em consideração esses critérios. Muitas pessoas têm falado sobre a mudança de votos dos ministros. Isso é possível. Há aquele ministro que votou contrário, votar favorável e o inverso. Possível é. Mas isso é muito difícil. Nós temos atuado nesse processo, fizemos as tentações orais, memoriais, e temos atuado agora nos gabinetes, demonstrando o direito, tanto constitucional do aposentado, como o gasto ser muito menor do que o INSS alega. Não ser verdade, não ser verídica, de forma prática, a nota técnica. Ela foi muito bem elaborada, porém ela não reflete a realidade. Então, a gente tem trabalhado nos gabinetes, buscando explicar aos ministros sobre esse direito. Por enquanto, a gente não sabe de nada ainda quanto ao prazo do julgamento. Entraram em férias agora, provavelmente só a partir de agosto, antes disso, sem qualquer chance de você ter um voto juntado, ou uma nova sessão. A gente está aguardando. Tudo que se ouve sobre a ação, o ministro mudar de voto, como vai ser o voto do ministro, isso é conversa, isso é uma falácia. Por quê? Ninguém sabe ainda. A gente tem que aguardar. Então, se vocês têm direito a essa ação ou buscam direito a essa ação, façam cálculos, busquem um especialista e aguardem a pauta de julgamento. Ainda não foi pautado. Qualquer novidade, a gente vai informando os clientes, vai informando aos amigos, aos aposentados, mas ainda não foi pautado. Tudo é suposição. Se você tem o direito, acredita que tem, faça cálculo. A revisão da vida toda, ela cabe para exceção, ou seja, para quem começou a contribuir mais e ao longo dos anos passou a contribuir menos, por isso ela é para exceção, não é para todo mundo. Façam o cálculo, conversem com o seu advogado, sintam-se seguros a ajuizar já a ação ou aguardem esse julgamento que está na iminência de ocorrer. Muito obrigado e até uma próxima. e até uma próxima.